Olá, meu bom dia. Aqui eu falo. Federico Oliveira, Vasconcelos, Vasconcelos. Deus abençoe a nós todos. Aqui, mandar um abraço para a farmácia Santo Antônio. Arnaldo, Jefinha, Penha. Família Vasconcelos, Oliveira. Aqui, Deus abençoe a minha família Oliveira, Vasconcelos. E também mandar um abraço para Maria Pimentel, Maria Amiga das entregarões, Amiga Fiel. Deus abençoe. Pessoal, se você vai hoje, ai mulher, eles vão cair. Pade, Rezinado, no YouTube, se inscrevam. Pade, as mulheres vão cair. As mulheres, quem vai falar desse livro? As mulheres vão cair. Quais vão dar o que você quer derrubar na sua vida? Infidelidade, impaciência, tentações, conflitos, vícios, doença, mentira, falsidade, reduzir o seu motivo. As mulheres vão cair. Não deixem. Hoje, à noite, no YouTube, se inscrevam. Pade, Rezinado, Adoração, Santíssimo. Nesse livro, Pade, Rezinado, nos revela a condição, até passado, Deus continuou derrubando as milhares, todos aqueles que nos separam de uma vida verdadeiramente. É hoje, pessoal. sete da noite, no YouTube, se inscrevam. Todos estão convidados. Assista no seu celular, no YouTube, Pade, Rezinado. A oração ao Santíssimo é hoje. Que Deus abençoe nós todos. Tudo que se encontre na nossa casa, no nosso trabalho. Que Deus abençoe. Que Jesus, com a gota do sangue, protege nós na saúde, na paz, na alegria, todos os dias. As mulheres vão cair. Ele vai falar desse livro hoje. como fazer o cerco de Jericó em sua vida. Como fazer o cerco de Jericó em sua vida. É hoje, pessoal. Não deixem de assistir. As mulheres vão cair. Que Deus abençoe nós todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. As mulheres vão cair. É hoje. Pade, Rezinado, a oração ao Santíssimo. Deus abençoe nós. E se inscreva. Pade, Rezinado, a oração ao Santíssimo. Obrigado. O Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará.